oi pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem são sete horas da manhã e estamos aqui de volta para terminar a plantação pessoal eu quero agradecer a todos que está assistindo o nosso vídeo deixa like compartilhe com os amigos que sempre a gente vai ter coisinhas para vocês verem olha aqui para trás que lindo que está ficando olha tudo verdinho as plantinhas já adoraram durante a noite né já amanheceram todas lindas olha eu amo tudo isso então isso é isso que eu estou preparando mais canteiro para mim e eu vou continuar plantando e o sol está nascendo olha lá gente então vou aproveitar que tá fresquinho agora e vou continuar com a plantação aqui é pessoal então é o seguinte é a partir de amanhã eu vou começar a postar vídeos aqui de preparação de salada é às vezes assim tem uma salada que a gente não gosta muito mas dependendo do jeito de preparar ela ela fica muito boa então eu quero gravar alguns vídeos quase não tenho tempo mas conforme 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 eu tiver uns tempinho eu vou começar a gravar e colocar aqui no canal para vocês verem eu gosto muito de salada mista é o jeitinho de cortar ela fica bem bonitinha no prato então segue aí que vocês vão ter bastante dicas de preparar saladas e legumes tá bom então quando eu terminei a vou terminar aqui gente de plantar eu vou fazer um outro vídeo e mostrar para vocês como que ficou a plantação aqui nesse canteiro eu estou plantando brócolis deixa eu mostrar para vocês hoje o Thales não pôde vir e o Isaías minha esposa está sendo cinegrafista filma aqui o Isaías então o brócolis já está uma mudinha bem boa também olha aqui e eu plantei ali aqui no canteiro e esse aqui então terminando aqui terminando esse canteiro aqui aí eu vou passar para cima que vai ser é couve-flor e repulho e aí 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 oi pessoal vou ter que dar um tempo aqui porque começou uma chuvinha e isso é muito bom para nós que estamos terminando de plantar só tem mais três bandesas plantar e a a chuvinha chegou gente olha aí tudo branco de chuva ou maravilha deixa eu correr porque senão vou me molhar corre pessoal corre da chuva e aí e aí e aí Amém. 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 Oi pessoal, estamos encerrando o dia aqui, chuva que Deus manda, estamos indo para casa e consegui acabar, ficou uma bandeja lá embaixo, conforme vai crescendo eu vou postando aqui para vocês. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.